Uma estrela me contou que você vai voltar pra mim E que toda essa espera logo vai chegar ao fim Eu não vejo a hora de viver nesse momento lindo Ter você aqui nestes meus braços da outra vez sorrindo Vem logo me fazer feliz Vem logo me fazer feliz Eu prometo que agora tudo vai ser diferente Desta vez eu não vou mais deixar o amor fugir da gente Vem logo me fazer feliz Vem logo me fazer feliz Quando a terra precisa do sol Não preciso desse amor Só você consegue me aquecer com o seu calor Vem logo me fazer feliz Vem logo me fazer feliz E que essa será minha festa, minha alegria Sem você o meu sorriso é falso Tudo é fantasia Vem logo me fazer feliz Vem logo me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem logo me fazer feliz